Hey, seres humanos! Eu sou o Tariq Rocha e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Olha, eu vou criar uma saga aqui no canal reagindo a Gloria Groove. Merece, né? Eu tenho uma playlist que eu vou deixar no final do vídeo com vários reacts que eu já fiz. Eu reagi ao áudio da última música dela, do último single A Tua Voz, que faz parte dessa nova era, e do álbum A Fair. E agora, agora são meia-noite e cinco. Faz cinco minutos que saiu Vício de Gloria Groove, mais um single aí. Vamos ver se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Provavelmente, eu vou amar. E é isso. Se você não me conhece, eu faço vlogs da minha rotina, eu faço um lifestylezinho assim, e faço reacts de clipes e afins aqui no YouTube. E eu tô numa vibe, assim, bem Halloween. Então, assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque sábado vai ter um vídeo especial de Halloween, fazendo comidas decoradas. Vai ser um vídeo especial, acho que vocês vão gostar. Já curti o começo. Vício, vício. Ah, eu já curti. E a foto de capa, vou deixar aqui do lado também, só pra vocês. Só pra, assim, não ficar eu sozinho, já que não tenho clipe ainda. Provavelmente o clipe vai sair... É... Eu não lembro o horário que saiu da última vez, mas a música foi postada meia-noite e o clipe saiu meio-dia. Provavelmente vai ser isso. Eu não sei se vai ter clipe, né? Mas eu acredito que sim. Aí eu faço um vídeo também reagindo ao clipe. Podem ficar tranquilos. Não podia faltar. Tá seguindo, tipo assim, a letra pelo... Esse comecinho parece que tá seguindo a mesma construção de A Tua Voz, só que a tua voz é um pouco mais romântica, um pouco mais calma. Essa daqui parece ser um pouco mais animada. Mas eu já gostei também e... Vamos lá. E não pode faltar a marca registrada, né? Glória à Groove. Deve ser sotaque carioca. Não sei, gente. Eu amo sotaque carioca. Então, se você que tá me assistindo for carioca, deixa um emoji aqui embaixo. Qual que é a emoji? Um emoji amarelo ou laranja. Não sei, porque eu tô muito vibe amarelo, laranja, cenário e afins. Mas é isso. Sotaque carioca é lindo. Todos os sotaques são bonitos, tá? Não tô excluindo nenhum sotaque. Mas a letra tá muito legal. E eu tô gostando muito da vibe da música. A Glória é sempre arrasando, né? Vamos lá. Já dá vontade de cantar junto, mesmo sem saber a letra. Gente, não dá vontade de pausar e parece que a gente já sabe a letra. A música tá num ritmo, assim, que parece que a gente já conhece. Sabe? Eu não sei explicar. É muito louco isso. Eu amei o refrão. Gente, eu tô apaixonado. Meu Deus do céu. A Glória, nossa, eu amo. Eu amo ela, assim, como pessoa, né? Não só a questão do artista. Mas como pessoa, assim. O jeito, sabe? O jeito de falar. Sabe quando você se identifica muito com a pessoa? Então, eu acho que, sei lá, se ela me conhecesse, a gente super seria amigo. Eu tenho essa impressão, sabe? Ela passa muito essa impressão. E, nossa, tá muito linda a música. Não dá vontade de pausar. Vício. E quando a gente terminar, voltando início. Vício. Vício. Oh, oh, oh. Vício. 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 Eu tô cansada de imaginar. Só me olhando em posto e celular. Eu não sei. A capa do A Tua Voz já criava uma expectativa pro clipe. Essa capa, eu não sei. Mas tá me dando uma expectativa também, tipo assim. Eu não sei. Se for a mesma vibe. Tipo assim, A Tua Voz. A gente viu a capa e veio um clipe todo conceitual. Eu amei o clipe de A Tua Voz. Ela postou lá no Instagram dela os making ofs e afins. E eu gostei muito, tipo, da forma que foi gravado. E de Vício, como é uma música mais, tipo assim, animada. É tipo uma baladinha romântica. Eu tô com muita expectativa também. Não sei. A glória sempre arrasa, né? Então vamos ver. Eu não sei se... Talvez eu esteja só brisando, assim. Mas a roupa ali branca, com essas faixas pretas, lembra, tipo, essa vibe, tipo assim. Aquela roupa meio camisa de força, assim, sabe? Eu não sei explicar. Então, e daí tá falando de vício e tal. Gente do céu. O que será que vai rolar no clipe? Será que ela vai aparecer de drag e sem estar de drag, no caso? Que ela já fez isso em Bumbum de Ouro. Já fez isso em vários outros clipes. Eu amei o conceito também. Então não sei. Não sei. Meu Deus do céu. Vamos ver o que a glória vai preparar pra gente, né? Nossa, essa parte do pré-refrão e do refrão é perfeita. Eu amei. Ai meu Deus, eu amei. Glória. Gente, vocês podiam me ajudar. Vocês podiam fazer esse vídeo chegar na glória. Então vamos deixar o like. Vamos compartilhar. Vamos engajar o vídeo. Comenta aqui. Porque daí se chegar esse vídeo na glória, ela vai deixar um comentário pra gente. E aí todo mundo aqui que assistiu o vídeo, todos nós aqui, eu e você, tá assistindo, vamos, entendeu? Chegar na glória. Eu não sei. Eu não sei. Seria muito meu sonho falar com a glória. Meu Deus. Ai, eu amo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Se você gostou do canal aqui, tem vários vídeos de react, de clipes, tem de Manu Gavassi e Gloria Groove também, que eu amei, que é um dos mais visualizados do canal. Tem Katy Perry. Tem, nossa, tem vários, vários. Tem também reagindo. Eu já reagi a muitas coisas da glória, viu? Por isso que eu falei que eu tinha que fazer uma playlist só dela. Tem reagindo aquela saga resistência que foi dirigido pelo Felipe Sassi, que tem a Isa, tem a Vanessa Camargo, tem a Lia Clark, esqueci de alguém, a Gloria Groove, né? Que tem coisa boa. Yo-yo. Toda aquela vibe. Então, tem tudo isso. E eu reagi aos cinco clipes juntos. Tipo, eu reagi contando as referências e a história dos cinco clipes. Mas, é isso. Dia 31, sábado, de Halloween, vai ter um vídeo especial aqui no canal às 19 horas, fazendo comida de Halloween, com participação especial de outras pessoas. Então, não vai ser só eu. E não vai ser aqui no quarto também, porque eu sempre tô no quarto. Mas, vai ser um vídeo bem legal. E no Instagram também tem bastante conteúdo de Halloween, ó. Dia 29, 30 e 31 tem bastante conteúdo. Tem IGTV, tem challenge de maquiagem, tem Reels, tem TikTok. I love the mundo da internet aí. Eu tô em todo lugar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assista esse vídeo. Aqui tá a playlist. E eu vou pôr de novo. Eu tô em conta disso. Eu tô em conta de você sem compreensão. Toda a gente está em troca já difícil. Vícil. Vícil. Oh, oh, oh. Eu tô em conta de você. Eu tô em conta de você. Eu tô em conta de você. Eu tô em conta de você.